Roranópolis Segunda-feira, 7 de setembro, 125 da tarde Jesus vai voltar em breve, Roranópolis Desperta tu que dorme Se prepara, sai da idolatria, da feitiçaria Ele virá como ladrão de noite E vai pegar esse mundo de surpresa Mateus 24 Virá como ladrão de noite Haverá guerras, fome, pestes e terremotos em vários lugares Vai voltar, em breve ele vai voltar, ele prometeu E ele vem para buscar a sua igreja Na igreja sem máscara Tem que ter azeite, tem que ter o Espírito Santo A Babilônia aqui, a fechada Babilônia Deixa de fazer marcha escultura Jesus vem aí, pegará esse mundo de surpresa E vem como ladrão de noite E vem como ladrão de noite Estádio de futebol, sei lá Praça Mais apenas a ver a noite Ouviu o Senhor, por favor Aí vem o doido Aí me fala em corpo E a boca se faz E não se reserva Jesus vai voltar e pegar esse mundo de surpresa E até mesmo a igreja E só quem reservou a frente Renunciou como pecado Vai sair ao encontro do dor É quase meia-noite Jesus está voltando No brisque das ruas É que diz Os talentos estão usando É quase meia-noite E não sei, está dormindo Nojinha da bênção E não sei, está dormindo Os portais já estão se abrindo É quase meia-noite O sol que vai sofrer É mais de cada volta Oqueiro Todo vem pra mim É quase meia-noite Jesus está voltando No brisque das ruas É mais de cada volta O que vai sofrer O sol que vai sofrer O sol que vai sofrer O sol que vai sofrer É quase meia-noite E não sei, está dormindo Acorda, cidade de Roranópolis Jesus vai pegar de surpresa Sai da idolatria Deixa a feitiçaria Sai da prostituição Como foi no dia de Noé Eles não perceberam Veio o dilúvio e destruiu a todos Assim será também na vinda do filho do homem Oito pessoas escapou do dilúvio Três pessoas escaparam de Sodoma e Gomorra Se prepara porque o juízo vem aí Há guerra, fome, peste e terremoto Aleluia, Jesus Depois eu vou rodar mais Eu tenho Vamos logo, acho que fecha o mercado Seis horas Vou aproveitar pra comprar umas coisas aí pra mim Deixar na Kombi aqui Depois eu gravo mais aqui na cidade Se o senhor permitir Jesus vem aí Se prepara porque ele vai pegar esse mundo de surpresa As preparadas Vão subir ao encontro do noivo Jesus vem aí Acorda, cidade de Roranópolis Veja no Nazarenha Cidade não é muito grande não Sentei 20 minutos, acho que roda a cidade inteira Mas vai ficar mais grande não Oício vem aí Oício vem aí Você vai ficar mais jovem Mas vai ficar mais jovem Deus Ó, tá aí, está aí Aleluia Vem parar aqui, irmãos É mais